Cheia as portas à vida, as alegrias à dor. Cheia as portas à vida, as alegrias à dor. E ficou só em seguida, fechado em mim este amor. E ficou só em seguida, fechado em mim este amor. Como as portas da prisão, que não se podem abrir. Como as portas da prisão, que não se podem abrir. Eu trago o meu coração, desde que te vi partir. Eu trago o meu coração, desde que te vi partir. Eu sinto que qualquer dia, numa hora abençoada, Voltarás sem ironia, sem arrogância, sem nada. E então talvez me decida, a soltar meu coração. E abrir as portas à vida, quando tu pediste perdão. Me abrir as portas à vida, quando tu pediste perdão.